Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro de Cinema. E bom pessoal, vocês já imaginaram a DC e a Marvel fazendo uma fusão entre os seus personagens? Então isso realmente aconteceu nas histórias em quadrinhos. A Amalgam Comics, uma editora que surgiu ali de uma parceria entre a DC e a Marvel na década de 90, fez essa junção entre os dois universos. E em 96 e 97 saiu algumas histórias em quadrinhos. E eu vou trazer pra vocês aqui quem foram esses personagens que fizeram essa junção e como que eles ficaram conhecidos. E bom, começando, um dos personagens dessa junção foi o Thorium. E será que vocês sabem quais os dois personagens que se juntaram pra fazer essa fusão? Bom, deve estar um pouquinho fácil, né? Foi o Thor da Marvel e Orion da DC. O próximo personagem, que tá muito fácil de adivinhar, foi o Lanterna de Ferro. Esse acho que não tem dúvida nenhuma, né? Que foi a junção entre o Homem de Ferro da Marvel e o Lanterna Verde da DC. O próximo personagem foi o Thanos Sider, que foi a junção do Thanos da Marvel e o Darkseid da DC. Agora o personagem feminino que foi Amazonas. Essa foi a junção da Tempestade da Marvel e da Mulher Maravilha da DC. Outro personagem que eu acredito que seja um pouco fácil de adivinhar, foi o Doctor Mistério. Que foi a junção do Doutor Estranho da Marvel e o Doutor Destino da DC. O próximo personagem, eu acho que também é fácil de adivinhar, que é o Super Soldado. Acho que esse tá na cara, né? Foi a junção do Capitão América da Marvel e do Superman da DC. Outro personagem que surgiu dessa junção foi o Doctor Doomsday. É lógico que foi a junção do Doutor Destino da Marvel e o Doomsday da DC. Outro personagem interessante que surgiu dessa junção foi Garra das Trevas. Acho que esse tá mais ou menos fácil também, né? Foi ali a junção do Wolverine da Marvel e do Batman, o Cavaleiro das Trevas da DC. Outro personagem também que surgiu dessa junção das duas editoras foi o Galactic. Foi a junção do Galactus da Marvel e do Brannick da DC. Por último, o Spider-Boy, que foi um clone ali que surgiu do Peter Park, que acabou morrendo no Laboratório Cadmus devido a uma explosão que teve ali na tentativa de criar um clone de um Super Soldado. E daí que eu digo que surgiu esse clone do Spider-Boy. E bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade aí. Dessa junção que aconteceu ali no ano de 96 e 97 dos super-heróis da Marvel e da DC. Lógico que alguns nomes ficaram bem estranhos, mas outros ficaram bem bacanas, né? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dê aquele famoso curtir e aquele famoso compartilhar que a gente agradece. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!